Oi povo lindo e amado do coração, beleza pura? Galerinha, hoje eu tô aqui, sabe pra quê? É claro, eu vou te ensinar a fazer uma receita de um bolo. Ele já sai recheado do forno, maravilhoso, gente. Esse bolo vai te dar muita água na boca, ele é fácil de fazer. Eu batizei ele de choco doce de leite, sabe por quê? Não vou nem falar, gente. Assiste o vídeo na íntegra porque você vai se apaixonar. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, é aqui embaixo, ó. Clica no botão inscrição, acione o sininho de notificação, porque senão você não vai saber de nada que acontece aqui no canal. E se você ainda não se matriculou na minha escola online, confeitaria por alexandrealarcão.com, o link também tá aqui embaixo. Então vem pra receita, você vai gostar muito. Vambora! Eu começo com uma forma untada com margarina ou manteiga. Essa forma aqui tem 20 de diâmetro. Eu vou precisar de duas latas ou duas caixas de leite condensado. Muito bem, pessoal. Untou a forma com manteiga ou margarina? Bastante, tá? Agora é só colocar o leite condensado, que são duas caixas. Vou te dar uma dica bacana, gente. Pra não misturar o leite condensado com a massa do bolo, deixa essa forma untada com o leite condensado na sua refrigeração pelo menos meia hora. Ou pode colocar no freezer também. Muito bem, agora chegou a hora de bater a massa do bolo. Eu vou fazer isso tudo no liquidificador. Agora vamos então para a parte do líquido. Gente, aqui eu tenho um liquidificador, três ovos, clara e gema. Uma xícara de chá de leite. A xícara que eu estou utilizando é de 240 ml. Temperatura ambiente, tá, pessoal? Tudo na temperatura ambiente. Meia xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de açúcar. E aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. Agora eu vou colocar para bater por dois minutos. Pronto, gente. Agora chegou a hora de separar os secos, que é a farinha de trigo, o chocolate em pó e também o fermento. Muito bem, já batemos dois minutos. Agora, gente, chegou a hora de fazer o preparo dos secos. Aqui no bowl eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo. Como eu falei, a xícara é de 240 ml. Uma colher de sopa bem cheia de fermento, tá? E aqui eu tenho meia xícara de chocolate em pó, 50% cacau. A marca da sua preferência. Agora é só mexer bem com o fuê. E começar a misturar os líquidos, ó. O forno já tem que estar pré-aquecido em 180 graus, 10 minutinhos antes. Lembrando que aquela nossa forma eu deixei na refrigeração, pode ser no congelador também. É para poder o leite condensado ficar bem geladinho, para ele não se misturar com a massa, tá? O objetivo é esse. Gente, vamos tirar lá do nosso freezer, ou então da refrigeração, a nossa forma que já está com o leite condensado. Muito bem, aqui como você pode ver, ó, estava no congelador, né? Agora, gente, com todo cuidado, você vem jogando a massa aqui em cima, ó. Só colocar devagar, para não se misturar, forno pré-aquecido. A 180 graus, gente. Vai ficar por cerca aí de uma hora, uma hora e cinco. Vai ficar maravilhoso esse bolo. É a hora de desenformar. Quando você retirar do forno, marca no relógio, 10 minutinhos, aí você já pode desenformar. Aquele quente para morno assim, tá? Para poder ficar legal. Deixa ele 10 minutinhos fora do forno, para poder virar, tá bom? Seja o que Deus quiser, vamos ver como vai ficar essa delícia aqui. Deixa eu ver aqui, tá bem soltinho na lateral, manteiga. Vamos lá. Vamos ver. Seja o que Deus quiser, hein? E uma, e dois, e três, e vamos lá. Pronto. Já soltou, pessoal. Agora que são elas. Vamos ver? Será que vai ficar bom? Próximo. E vai para... Olha que belezura, gente, ficou esse bolo maravilhoso. Como eu adicionei chocolate meio amargo na massa, gente, ó, essa massa fica daqui, ó. Você vai, com certeza, conquistar os seus convidados, ó. Se gostou muito, já tô até com água na boca. Dá aquele joinha, compartilha esse vídeo em suas redes sociais, me ajuda muito. Te vejo em um próximo, hein? Um beijo, tchau!